Meu nome é Yara, eu sou do Linhas Arquitetura, estou aqui num caso de verdade para trazer tendências e novidades e nesse caso, tendências que a gente já mostrou no canal, mas que também estão marcando muita presença aqui na Casa Cor 35 Anos. Pensando em ambientes pequenos que estão cada vez mais em alta, principalmente aqui em São Paulo, você tem esse espaço aqui que é o AP Paulista, feito pela Weiss Arquitetura. Eles aproveitaram cada cantinho e setorizaram da melhor forma. Além disso, tem o aproveitamento de espaços aéreos, a diferença de piso e essa ilha que divide os dois ambientes de uma forma bem legal. No ambiente da Ana Veig, que se chama Estúdio Boreal, ela trabalhou muito bem a dimensionamento de espaço. Ela colocou a cozinha na parte posterior do ambiente, aqui no meio tem uma mesa generosa de jantar, mais atrás tem a sala de estar e ainda coube um lavabo. Temos aqui também a transição do piso de madeira com tacos tawarin e aqui desse lado retalhos de mármore. Olha que perfeição! Uma das palavras-chave da Casa Cor para mim esse ano é raízes. E esse ambiente do Guto Andrade demonstra isso de uma forma perfeita. Ele traz a memória afetiva falando um pouco sobre a ancestralidade e você consegue identificar isso em vários detalhes por aqui. O nome do ambiente é Balue Echuna. Os detalhes arquitetônicos que você vai identificar aqui também são incríveis. Você consegue identificar alguns itens que a gente já comentou em vídeos anteriores. Como as divisórias de ambientes, o banheiro sem janela e até o piso que é escuro e muita gente tem medo de usar. Aqui deu muito certo! E no ambiente do Nil do José, a gente também consegue se transportar para o sertão. É porque ele trouxe aqui as cerâmicas na parede que imitam barro. Tem também a palhinha na luminária, no tapete e em outros detalhes. Além disso, todo esse ambiente aqui é uma viagem. E aí E aí Tchau, tchau. E você se lembra do vídeo que eu falei de banheiros sem janelas e divisórias de ambientes? Bom, aqui a gente tem tudo. O Nildo José trouxe aqui no ambiente Sertão Portinari a divisão com blindex. O espaço aqui também é super dividido com uma parede curva, então não tem portas. Além de tudo, ele não chega até o teto, então tá sim, incrível mesmo. E aqui no ambiente da Todos Arquitetura você vai fazer uma viagem ao tempo. Começa por essa sala rebaixada que já é tudo. Além disso, você vai encontrar texturas, assim como no estofado, no carpete ou nos outros pisos. Tem também a pedra natural e lá na cozinha tem uma vermelha show de bola. Além disso, você também vai ver a textura da madeira Duratex que aparece lá no vídeo da Expo Revestir. E aqui no ambiente do Caio Bandeira e Tiago Martins, você consegue encontrar muita madeira. Elas aparecem primeiro aqui nessa estante cheia de nichos. Tem as divisórias de ambientes que tá a coisa mais linda, além dessa super mesa maravilhosa. E aí Vamos lá. Aqui no ambiente da Patrícia Ragobian, que é a casa vértice do Nelly, ela trouxe uma novidade que talvez apareça um pouco mais nos nossos próximos vídeos, que é a cozinha oculta. E aí E aí E se você, assim como eu, adora textura, o ambiente Carandá da Hello Marks trouxe tudo isso para você. Ela trouxe textura de madeira no teto, paredes com textura de pedras naturais, piso que imita aquela lajota da casa da vovó também, além dos mobiliários que vieram com várias texturas em tecidos ou na madeira rústica. E aí Se você curtiu, deixa aqui nos comentários o que você mais gostou e o que você quer ver nos próximos vídeos. Eu vou adorar saber o que vocês acharam. Então é isso, um beijo e até a próxima!